Pequenos Vermes Invisíveis O estudo de Atanasius Kircher sobre a praga Livro de John Glessie Tradução de Adriana Zoldini Leitura de Sônia Naomi Mimura Em plena devastadora praga italiana de 1656, o grande polímata Atanasius Kircher apontou seu espírito sempre inquisidor à então misteriosa doença, tornando-se possivelmente o primeiro a observar sangue infectado em um microscópio. Embora suas teorias posteriores sobre a geração espontânea e o esperma universal foram facilmente desacreditadas, a investigação de Kircher pode ser vista como um importante primeiro passo para a compreensão do contágio e talvez até como um primeiro enunciado da teoria microbiana. Legenda da imagem O Largo Mercatelo em Nápoles durante a praga de 1656 por Domenico Gardiolo em 1956 1. A praga chegou em Nápoles na primavera de 1656, trazida por soldados vindos da Sardenha. No pior momento daquele verão, milhares morriam diariamente. Grande grupos de cidadãos desesperados e assustados acorriam às igrejas para rezar. De acordo com um relato subsequente, pessoas de alta qualidade, bem como miseráveis e provavelmente também infectados, aderiram a essas procissões atônitas, com o terrível resultado de ruas e as escadas sacras cobertas de mortos. Quando terminou, em agosto, nada menos de 150 mil habitantes da cidade estavam mortos. Roma tinha reagido às notícias de Nápoles com o policiamento nos portos e com a expensão de pessoas e de animais nas entradas da cidade. No entanto, em junho, a doença sorrateiramente penetrou, neste caso através de um pescador que desembarcou na comuna de Netuno. O pescador se hospedava em uma pensão nas favelas de Trastevere, do outro lado do rio Tibre, Tevere, quando começou a se sentir mal. Ele morreu poucos dias depois, com o que foram chamados de sinais do mal. Possivelmente se referiam aos bubões pretos infectados, do qual o termo peste bubônica é derivado. Eram inchaços que atingiam o tamanho de ovos ou de maçãs debaixo das axilas e nas virilhas. Bolhas e abscessos, carbunculos pretos ou vermelhos em todo o corpo, infectados e cheios de pus devem ter surgido, e no final um escurecimento da pele por hemorragia. Talvez ele tivesse perdido seus sentidos completamente, com vômitos violentos, tosse e escarro com sangue. Por ordem da Congregação Romana de Saúde, soldados construíram uma barreira de madeira ao redor do bairro de Trastevere, da noite para o dia, isolando todos os que moravam em suas ruas estreitas. Grandes correntes foram jogadas através dos cursos d'água, para impedir a navegação ao longo do rio Tibre. Os portões da cidade foram fechados. Não demorou até que mais casos fossem relatados. Não só em Trastevere, mas também no gueto judeu e em outras partes de Roma. Legenda da imagem Mapa de Roma, por Matos Merian, 1642 Vinhetas de Roma durante a Praga de 1656, por Michelangelo Marinari e Giorgio Lambuzzi, cerca de 1657. Estão incluídas vistas de edifícios utilizados como hospitais epidemiológicos e locais de quarentena, lazaretos, atividades de fumigação, bem como funerais e procissões resultantes da Praga. Diziam que a existência da Praga era como um miasma fétido ou pela degradação do ar com vapores pútridos. As pessoas pensavam que epidemias pudessem ser ocasionadas em primeiro lugar pela atividade celestial, uma conjunção do pernicioso Marte com o quente e úmido Júpiter, por exemplo. Outras formas de ar degradado, devido a cadáveres, comida ou fãs, fezes em decomposição, excesso de umidade, água estagnada, emissões dos vulcões ou de outras aberturas na terra. Poderiam, supostamente, de alguma forma, combinar-se com ou juntar-se a este miasma, tornando as coisas piores. Acreditava-se que o veneno aderia aos tecidos e aos cabelos e que penetrasse no corpo através de poros da pele. Em sua defesa, as pessoas esfregavam pisos e paredes com vinagre, e na pele, alecrim queimado, cipreste e zimbro em óleos e essências. Os ricos iam para o campo, se podiam. Os vagabundos eram enviados para a prisão ou recrutados para ajudar os doentes e limpar a imudice das ruas. Como se descobria que membros das famílias de classe média tinham adoecido, suas casas eram colocadas em quarentena com as famílias trancadas em seu interior. A grande maioria dos doentes era levada para onde suas exalações poderiam provocar o menor dano possível, como para casas de quarentena também chamadas lazaretos, em menção à história bíblica de Lázaro. Entretanto, ao ser admitido, as chances de morrer e de lá ficar quando morto eram grandes. Entre aspas, aqui somos oprimidos pelo cheiro insuportável, escreveu um visitante de um lazareto em Bolonha há alguns anos antes. Entre aspas, aqui não se pode caminhar a não ser entre os cadáveres. Aqui não se sente nada além do terror constante da morte. No final de junho, as escolas, os tribunais, os mercados e os empreendimentos foram fechados. Foi determinado um confinamento geral da cidade por 40 dias. Os médicos circulavam pelas ruas tranquilas usando versões de trajes de proteção do século XVII. Suas máscaras tinham a forma de bicos de aves recheados de ervas e especiarias. As pessoas que violavam as normas de saúde ou as quarentenas eram presas ou em muitos casos condenados à morte. Uma garotinha de 13 anos de idade que correu para a rua atrás de uma galinha foi enforcada aparentemente como exemplo para todos. Na imagem gravura alemã retratando o doutor Chanabel, isto é, o doutor Bico, um médico epidemiologista em Roma em 1656, publicada por Paul Fisch, cerca de 1656. Embora a epidemia continuasse por mais de um ano, muitas dessas táticas realmente colaboraram para mitigar a propagação da doença. os efeitos da praga em Roma foram muito menos devastadores que em Nápoles. Apenas cerca de 15 mil pessoas morreram, mas vivenciá-la foi assustador. Uma figura que o fez foi o bastante excêntrico e extremamente prolífico, estudioso, jesuíta, Atanasius Kischi. De sua posição no Colégio Romano, a emblemática instituição da sua ordem em Roma, o energético polímata debruçava-se ao estudo de quase tudo, sendo o autor de magníficos livros de enormes dimensões sobre temas que vão do magnetismo à música. Em tempos normais, Kischi frequentemente excursionava com ilustres visitantes por seu museu no colégio, onde não só exibia curiosidades do mundo todo acumuladas com a ajuda de missionários jesuítas, mas também demonstrava suas lanternas mágicas, estátuas falantes e, segundo a lenda, o insólito piano de gatos. Durante o verão e o outono de 1656, de acordo com Kischer, se lembrava a, entre aspas, implacável carnificina completamente terrível de Nápoles que ficou na mente de todos e, entre aspas, todos os homens de coragem diante da imagem da morte iminente estavam ansiosos e solicitamente em busca de um antídoto que garantisse o antídoto para um mal tão atroz. Sendo um acadêmico melancólico, supunha-se que ele fosse particularmente suscetível aos efeitos da praga. E, portanto, a perspectiva da morte pode eventualmente traduzir-se em uma maior ambição ou um desejo de imortalidade. Ele era o tipo de pessoa que perseguia o seu interesse em questões geológicas, descendo na cratera fumegante do Monte Vesúvio. Talvez por isso, não foi surpresa Kischer decidir assumir o maior desafio de saúde pública do início do mundo moderno. Na imagem, Kischer dando as boas-vindas a dois convidados no Colégio Romano. Naquelas condições, ele recordou, em meio ao terrível silêncio da cidade triste e no mais profundo recesso da solidão, a entrada do Colégio Romano fora fechada. Tive a intuição de, com o humoroso embora necessário labor, desenvolver as ideias que eu já havia começado a conceber sobre a origem da praga. Durante o curso dos seus estudos, Kischer se tornaria uma das primeiras pessoas da história a usar um microscópio para estudar doenças. Talvez a primeiríssima. E ele aplicaria as suas descobertas em uma tese antiga ou nova em folha ou ambas, dependendo de como a olhamos ou do século em que é apreciada. Capítulo 2 Como o seu tomo enciclopédico, A Grande Arte da Luz e da Sombra publicado em 1645 deixa claro, Kischer experimentara com lentes e ótica durante muitos anos antes da epidemia de Roma. O volume de quase mil páginas foi elaborado para fornecer aos leitores tudo o que poderiam querer saber sobre a luz, as cores, a visão e assuntos relacionados juntamente com as instruções para construir relógios de sol ou projetar imagens com espelhos. Incluí uma descrição do que ele chamou de um microscópio ou em outras menções impressas anteriormente sobre o microscópio. Galileu escreveu sobre o uso de um telescópio ajustado para ver coisas de perto. Ele havia doado um telescópio para os membros pesquisadores da Academia Nazionale de Lincei, Academia Nacional dos Linces, em Roma, que, por sua vez, publicou descrições e imagens de abelhas ampliadas. Os linces, como seus membros eram chamados, podem ter sido a fonte do aparato de Kircher. Naquele tempo, o microscópio de Kircher talvez não fosse muito mais do que um tubete com uma lente de aumento ou uma combinação de lentes montadas em seu interior. Mas ele alegou, em A Grande Arte da Luz e da Sombra, ter visto ácaros que se pareciam com ursos peludos e diminutos organismos em queijos, no vinagre e no leite. Se as formas de vida que podem ser vistas através de um microscópio são tão pequenas que estão além do alcance dos sentidos, conjeturou anos depois, quão minúsculos podem ser seus pequenos corações? Quão minúsculos devem ser seus pequenos fígados ou seus pequenos estômagos, suas cartilagens e pequenos nervos, seus meios de locomoção? Na imagem, ilustração do microscópio de Kishe extraída do livro Museu Kisheariano de 1709 de Filippo Buanani, curador do Museu Kishe do Colégio Romano. O polímata concedeu aos seus leitores uma atualização das classificações de seu trabalho com o microscópio em 1658, em seu livro posterior sobre a praga. Na tradução inglesa, A Physico-Medical Examination of the Contagious Pestillance Call of the Plague, uma investigação médico-psíquico da praga contagiosa chamada a praga. É frequentemente resumida como Examination of the Plague, investigação da praga. É de conhecimento geral que os vermes crescem de cadáveres em decomposição, Kishe escreveu nesse volume. Mas desde que a utilização dessa descoberta notável, o microscopos, ou assim chamada lente de aumento ou lupa, tem sido demonstrado que tudo que é podre está recheado de inúmeras massas de pequenos vermes, os quais não podem ser vistos a olho nu ou sem lentes. É importante dizer que por muitos séculos a geração espontânea foi a doutrina aceita. A maioria das pessoas simplesmente assumiu que pequenas criaturas como moscas, formigas e até mesmo rãs e cobras cresciam a partir de matéria inanimada, de preferência pantanosa, putrescente ou de excrementos. Quem poderia negar, por exemplo, que larvas apareciam na carne podre? Muitas das autoridades da antiguidade concordavam. Plínio defendeu que os insetos se originavam do leite e da carne podres, bem como das frutas, do orvalho e da chuva. Ovidio, Plutarco, Virgílio e outros acreditavam que as abelhas nasciam do esterco dos touros. Aristóteles também acreditava na geração espontânea de matéria viva, alegando que repolhos engendravam lagartas. Kisha explicou que ele havia realizado toda uma série de experiências relacionadas a esse aparente fenômeno, convidando os leitores com acesso a um instrumento semelhante a tentar. Por exemplo, pegue um pedaço de carne e à noite deixe-o exposto à umidade lunar até o dia seguinte. Em seguida, examine-o cuidadosamente com o microscópio e descobrirá que toda a putrefação extraída da lua foi transformada em inúmeros pequenos vermes de diferentes tamanhos que, na ausência de um microscópio, seriam impossíveis de detectar. A mesma coisa acontece, ele disse, ao pegarmos uma tigela com água, aspergi com a poeira do chão e expuser ao sol por alguns dias. Veremos certas vesículas que rapidamente se transformam em minúsculos vermes que, eventualmente, se tornam uma grande quantidade de mosquitos. Isso também acontece se cortarmos uma cobra em pedaços pequenos, mergulhá-los em água da chuva e expô-lo ao sol por alguns dias, enterrá-los durante um dia e uma noite inteiros e, então, quando estiverem moles com a putrefação, examine-o com um microscópio, considerando que a visão agora será a massa em decomposição povoada de algumas pequenas cobras. Na imagem, Ilustração de Cobras em Arca de Noé, de 1675, livro de Kircher sobre a história bíblica da Arca de Noé. Com base nesses experimentos incontestáveis, não havia realmente nenhuma dúvida em sua mente sobre o que ele achava que sabia. Que pequenas criaturas inferiores cresceram a partir da deterioração de outros seres vivos. E ocorreu-lhe que, pelo menos como ele e o resto do mundo acreditavam, a praga também surgira a partir da decomposição e da putrefação. Com isto em mente, em várias ocasiões, Kircher analisou o sangue de doentes da praga com seu microscópio. O sangue pútrido das pessoas atingidas por febres me convenceu plenamente, escreveu. Descobri que, após mais ou menos uma hora em repouso, está tão cheio de vermes que quase fiquei estupefato, ele afirmou. A praga é, de maneira geral, uma coisa viva. Os argumentos em investigação da praga são difíceis de acompanhar, mas uma coisa chamada panspermia ou esperma universal estava, sem dúvida, implicada. Kircher acreditava que as sementes de uma natureza vegetativa e senciente estão espalhadas em todos os lugares entre os organismos elementares e que a matéria em decomposição funciona como uma espécie de fertilizante ou ingrediente necessário para a geração de novas formas. no caso da praga ele sugeriu que quando as minúsculas sementes ou corpúsculos que emanam de todas as coisas naturais são corrompidas pela putrefação tornam-se as diminutas portadoras da doença. Corpúsculos desse tipo são comumente inanimados, explicou ele, mas através da atuação do calor ambiente já infectado com similar poluição são transformados em uma ninhada de inúmeros pequenos vermes invisíveis. Segundo Kitscher esses propagadores da praga são tão pequenos tão leves tão sutis que escapam a qualquer alcance da percepção e só podem ser vistos sob o microscópio mais potente. Portanto eles são facilmente forçados para fora através das passagens e pelos poros dos corpos das vítimas e dos doentes da praga e são movidos até pelo menor sopro de ar assim como partículas de poeira ao sol. Eles são ainda auridos através da respiração e do suor pelos poros do corpo dos quais mais tarde resultam tais sintomas e efeitos horríveis. Durante muitos anos Kitscher elevou sua teoria a novos níveis. Na sua opinião o esperma universal era essencialmente o poder da vida. Mas suas crenças pelo menos sobre a geração espontânea foram descartadas de maneira humilhante em 1668 por um médico da corte dos médicos chamado Francesco Red. Em seu livro Experiencias em torno a la generazione dell'insetti Experimentos com a geração de insetos Red descreve um dos primeiros experimentos controlados jamais documentados. Coloquei uma cobra alguns peixes e algumas enguias do arno e uma fatia de vitela em aleitamento em quatro grandes frascos de boca larga bem fechados e lacrados. Eu então enchi o mesmo número de frascos da mesma forma mas deixando estes abertos. Na imagem ilustração mostrando como uma mosca nasce de uma larva encontrada em uma cereja do livro de Francesco Red Experiencias em torno a la generazione dell'insetti de 1668. Larvas logo começaram a aparecer da carne dos recipientes abertos mas não dos fechados. Ele fez experiências com muitas variações. às vezes cobrindo os frascos com um fino véu de Nápoles mas nenhuma larva verme ou qualquer outra coisa jamais apareceu dentro dos recipientes fechados. Ele também seguiu diligentemente as instruções de Kischer para a criação de abelhas no esterco de boi a criação de escorpiões em escorpiões mortos e a criação de moscas em moscas mortas. Ele nunca teve êxito. Como nenhum inseto aparecia nos frascos fechados Red se convenceu de que nenhum animal de qualquer tipo é criado em carne morta a menos que haja um prévio depósito de ovos. Aquilo foi o suficiente para refutar a antiga noção sobre a gênese de formas inferiores de vida. Red refere-se a Kischer respeitosamente como um homem digno de estima mas nunca ocorrerá a Kischer regular seus experimentos dessa forma por assim dizer colocando uma tampa em seus recipientes apenas alguns anos mais tarde Red publicou outro conjunto de descobertas então expondo a credulidade de Kischer sobre os poderes de cura de algo chamado de pedra de cobra Capítulo 3 Em 1932 Clifford Dobbel um importante biólogo com especialização em protozoologia descreveu o investigação da praga como uma miscelânea de especulações sem sentido feitas por um homem que não possuía nem perspicácia científica nem instinto médico mas muitos outros têm dado crédito a Kischer por sua grande descoberta Nas palavras de outra autoridade médica do século XX Kischer foi sem dúvida o primeiro a afirmar em termos explícitos a doutrina do contágio vivum como a causa de doenças infecciosas Em outras palavras que Kischer descobriu o micro-organismos e foi o primeiro a propor a teoria do germe de contágio Na imagem vista de mosquitos encontrados em resíduos de plantas bem como de vermiculite pimenta e sal através de um microscópio destaque do Museu Kischer de 1709 de Filippo Buonani curador do Museu Kischer no Colégio Romano Se isto é verdadeiro no entanto então sua articulação da teoria microbiana foi baseada em noções que nenhum cientista moderno teria coragem de dar continuidade além disso o conceito de sementes universais retroage ao filósofo grego a nexágoras e a ideia de que a doença é viva revela-se antiga e mística hoje em dia por sinal embora as bactérias como a do tipo que provoca a praga sejam entendidas como micro-organismos vivos o vírus como o covid-19 não são considerados vivos muito do que Kixia escreveu sobre a doença veio de Lucrécio o discípulo de Epicuro de quem Pierre Gassende incorporou suas ideias sobre átomos que ainda soam modernas em seu poema épico De Heron Natura sobre a natureza das coisas Lucrécio escreveu que existem muitas sementes de coisas que suportam a vida e por outro lado deve haver muitas voando que contribuem para a doença e a morte elas podiam descer do céu como nuvens e neblinas ou muitas vezes elas reúnem-se e originam-se da própria terra quando através de umidade esta tornou-se putrescente entre outras fontes Kixia também tomou amplamente emprestado mas sem citar ideias de um escritor do século XVI mais famoso para um tratado inverso chamado sífilis ou a doença francesa compreensivelmente ninguém queria levar o crédito pela sífilis que atingiu proporções epidêmicas durante o seu tempo para os muçulmanos foi a doença dos cristãos para os ingleses era a varíola francesa para os franceses era a doença napolitana e para os italianos era de origem espanhola o autor um médico de Verona chamado Fracatostoro elaborou uma teoria de contágio que envolvia a transmissão de partículas imperceptíveis infectadas e de autopropagação que ele chamou de seminaria ou sementeiras às vezes traduzido como germes na imagem frontispício de uma edição de Rotterdam de 1669 do livro Scrutinium Physicomédicum Contagiosa Louis Petit Quadesitude Kicher retratando-o montado em uma vítima da praga que como a loba poderia ser uma representação da própria Roma o que Kicher realmente viu quando examinou o sangue de pacientes da praga ele afirmou que seu microscópio fazia tudo parecer mil vezes maior do que realmente é mas ele não disse isso de maneira literal não é possível que ele tenha observado os bacilos da praga que tem seis centésimos de milímetro de comprimento mesmo que ele tivesse empregado uma forma de microscópio composto que consiste em uma série de lentes qualquer espécime orgânico teria sido visto como uma massa de minúsculos vermes e ainda a maioria dos leitores de Kicher nunca olhou através de um microscópio apenas um ou dois tratados sobre o assunto já haviam sido publicados e a investigação da praga causou certa sensação na rede de estudiosos e filósofos conhecidos como a Republic of Letters República dos Literatos um médico em Dresden comparou o brilhantismo de Kicher ao brilho do sol um professor de anatomia em Gena informou Kicher de que a repudação das coisas Kicherianas havia se espalhado por toda a Europa em agradecimento pela sua cópia do livro um missionário da Nova Espanha enviou para Kicher chocolate e pimentas que tem o nome de Chile eventualmente tem ou não a investigação da praga trazido a luz um dos principais princípios da epidemiologia ele inspirou uma grande dose de experimentações com o microscópio e influenciou o pensamento que por sua vez conduz a descobertas reais sobre a forma como a doença se espalha podemos então dizer que a epidemia de 1656 por si só levou a tais descobertas embora a vitória tenha cobrado preços monstruosamente exorbitantes uma observação final os ávidos leitores de Kicher podem ter sido sujeitos a suposição incorreta de que aquilo tinha alguma coisa a ver com a contenção da praga em Roma e sobre a questão da prevenção e cura ele realmente deu a sua ponderada opinião mas esta não pode ser confundida com uma expressão de pensamento médico moderno ele acreditava que longe de deixar a área um amuleto feito da carne de um sapo ou da carne de sapo seca em pó colocado sobre o peito era provavelmente o melhor antídoto fim da leitura do peito do peito A CIDADE NO BRASIL